Como é bom ver o Santos voltar a vencer, e vencer bem, jogando razoavelmente bem, mais pra bem do que pior, é claro, daquele time que a gente vinha vendo o Santos jogar, como o Santos vem mudando dentro de campo. E o que é mais interessante, esse está bem sim, Orlando Ribeiro. Como que ele vem mudando o jeito do Santos jogar? Principalmente porque uma vitória, uma derrota, que foi aquela derrota contra o Palmeiras, mas apesar daquela derrota, a gente viu sim uma evolução no Santos. Uma evolução, desculpa, no jeito do Santos jogar. Muito interessante o que o Orlando mandou em campo ontem contra o Atlético Paranaense. Mudou o time, sinal de um time treinado, sinal de uma semana bem aproveitada no trabalho, nos treinamentos, e ele pode chegar dentro do jogo, fazer as substituições que ele fez, ou até mesmo a escalação que ele mandou a campo. Aquilo lá, sim, foi um trabalho que ele fez durante a semana, que ele pôde usar durante o jogo. E usou, diferente do nosso querido amigo Lisca lá, que a gente não via evolução nenhuma no Santos. Chegou conversando muito, falando muito, e jogando conversa pro alto, e chegou no final, aconteceu tudo aquilo que todo mundo já sabe. Mas estou, como se diz, como sempre eu fui animado com esse Santos, como sempre eu acredito nesse Santos, como sempre que eu venho falando, desde quando o campeonato começou, que o Santos disputaria da oitava posição pra cima, estamos a uma. Mas vamos chegar sim nessa oitava, e quem sabe, buscar um pouquinho mais lá na frente. Por quê? Porque começa os jogadores a ganhar confiança, e nada melhor do que você ganhar confiança ganhando jogos. Aí sim, aí você fica, aí você fica cheio de vontade, cada dia mais jogar mais. E aí, aonde que as coisas começam a fluir, todo o trabalho dentro de campo. Então, é isso que a gente espera. Eu nunca vejo, como sempre venho falando, que eu não vejo esses Santos tão fracos assim. Talvez fraco mesmo, foi os treinadores que vinham passando lá, talvez uns muito fracos, mas outros talvez, naquela pressão de ter que ganhar jogos, acabou se embananando um pouco, e a gente sabe de toda a história que a gente vem acompanhando. provavelmente o Orlando Ribeiro vai continuar até o final da temporada, mas eu sou desse tipo que eu penso, se estiver tão bem, se estiver fazendo um trabalho excelente, vai mudar, vai vir outro, mas isso quem vai dizer é o tempo, não adianta a gente ficar falando agora. Quem vai dizer é o tempo. O Maicon, que mais uma vez se machucou. Isso aí é contusão de 30 dias de... Olha, é as contusões do Carlos Sanches, é as contusões do Rodrigo Fernandes, que está aí, é esse tipo de contusão. Quando vem essa contusão aí, é esse tipo de contusões. vai ter que tratar, vai ter que... O Camacho, que saiu com entorce no tornozelo, já é dúvida para o jogo contra o Internacional. O Rodrigo Fernandes, que vamos ver como é que vai ser a semana dele, se ele volta sábado, às 15 horas, no Beira Rio contra o Internacional. Vamos ver se ele volta. E o Felipe Jonathan, que vem, que vai estar suspenso. uma chance, o Lucas Pires, mas o Felipe Jonathan está muito bem na lateral esquerda do Santos. Vem ganhando confiança e a cada jogo ele vem fazendo jogos bons. Desde a saída do busto, quando entrou o Marcelo Fernandes já nos jogos, com o Marcelo Fernandes, o Rodrigo, o Felipe Jonathan já tinha sido, já tinha feito bons jogos. E o Luan, que deu entrevista, falando, ganhando, é aquilo que eu digo, o jogador, quando ele tem confiança, ele, até para conversar, ele vai conversar diferente. Até para conversar, ele vai conversar diferente. E vai ganhando, vai ganhando confiança a cada jogo que vai passando. Foi muito interessante esse gol do Luan ontem, não só para ele, mas para todos os santos, para todo elenco. Porque quando você tem também um companheiro que ele está de cabisbaixa também, e ele vai bem no jogo, todos os companheiros ficam contentes por ele. e foi o que aconteceu no Santos e o que está acontecendo. O jornal inglês, não vou falar o nome aqui porque é meio complicado, mas cita o David do Sub-17 no meio de 60 promessas para o futebol. Olha que maravilha. Do lado dele tem o Vitor Roque do Atlético Paranaense e o Matheus Gonçalves do Flamengo. O Vitor Roque, todo mundo já conhece porque já está jogando pelo Atlético. O David está ainda nas categorias de base, mas olha que interessante. É porque as categorias de base do Santos, elas chamam atenção no mundo inteiro. O mundo acompanha as categorias de base do Santos. E aí eles podem estar vendo e já está dando a nota para esses meninos. Mas é muito interessante depois de uma linda vitória de ontem que o Santos fez, dá tranquilidade, quem sabe, para o Orlando Ribeiro trabalhar durante a semana e quem sabe buscar um grande resultado lá no Rio, no Beira Rio contra o Internacional. Vamos ficar aí na expectativa esperando que isso possa sim acontecer. Porque eu acredito, eu acredito, a Libertadores não está longe. E vai ser muito interessante o Santos no Libertadores do ano que vem. Muito importante. quem sabe agora ganhe um pouquinho de força, um pouquinho mais de confiança e parte em busca dessa tão sonhada vaga. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Chote, fica todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. e se inscreva no canal.